O elevador Lacerda, um dos principais cartões postais de Salvador, vai ser totalmente requalificado. O projeto de reforma prevê novas cabines, sistema de climatização, troca dos elevadores e modernização no sistema de pagamento. Todos os dias, 22 mil pessoas utilizam o meio de transporte em Salvador. A perspectiva de no verão, nesse prévio de verão, a gente não ter suspenso o serviço, a gente ter sempre, minimamente, duas cabines operando, até porque quando uma cabine para, a cabine que fica ao lado, por uma questão de segurança, ela precisa parar também, porque é ela que funciona como equipamento de resgate, isso inclusive vai ser atualizado. Cada equipamento, cada cabine vai contar com o sistema de resgate, o motor de resgate independente. A expectativa é de que a obra dure aproximadamente 10 meses. Vão ser investidos 11 milhões de reais. De acordo com a presidente da Fundação, Mário Leal Ferreira, a reforma vai resgatar características originais do equipamento. O elevador é de 1873, mas a gente recupera a arquitetura da ampliação de 1930. E a gente traz a cubana aqui para a área central. Essa é a grande mudança, é trazer a fachada original aqui da praça municipal do elevador Lacerda. Em comemoração aos 150 anos do elevador Lacerda, os Correios lançaram o selo em homenagem ao monumento turístico. O equipamento foi inaugurado em 8 de dezembro de 1873 e é tombado pelo IFAM desde 2006. É um presente, porque o elevador completou 150 anos de existência no último dia 8 de dezembro. Como foi o dia da concessão da praia, hoje estamos aqui devolvendo à cidade esse importante cartão postal.